E o Balanço Geral Manhã de hoje já começa trazendo a atualização de um caso que repercutiu bastante. Tenho certeza que você aí de casa lembra desse caso. Imagens na tela, o registro de quando o policial H. Menon Dias foi cruelmente espancado com chutes, socos, garrafadas e morto a tiros durante uma confusão num posto de combustíveis na zona leste de Trezina. A novidade é que o último suspeito de envolvimento nesse homicídio foi preso ontem pela polícia. Diego Bruno da Costa Souza, vulgo Pitigão, teve participação direta no crime de acordo com a Polícia Civil. Quem conversou comigo sobre esse caso foi o delegado Francisco Costa Obareta. Esse indivíduo foi quem entrou pela porta lateral do carro do PM, o Pitigão. Desferiu um soco acertando a cabeça da vítima que ficou desorientada. Em seguida, um outro suspeito de envolvimento já preso, o Tiago Rocha, de 30 anos, tomou a arma do policial e disparou contra ele. Ao todo, quatro suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público como autores desse homicídio. Tudo isso foi motivado por essa briga aí envolvendo uma fila no estabelecimento. O sobrinho de um dos envolvidos no crime quis furar essa fila. Tudo se transformou nessa briga generalizada que você vê aí na sua tela e que teve como resultado a morte desse PM, um crime hediondo. Ao longo da programação, você vai ter mais detalhes sobre esse caso. O policial militar que perde a vida tem aí todo um esquema provocado por uma briga. tudo porque quiseram furar uma fila. Isso é um crime hediondo. E os detalhes você tem aqui na tela do Balanço Geral Manhã.